Ora, muito boa noite! Então, pessoal, estão com saudades minhas? Ora, estou cansadérrima. Eu tenho andado ausente por uma simples razão. Por toda descabelada. Eu estou em mudanças e então ando em obras e ocupa-me imenso tempo. Eu não tenho nem isto. Portanto, hoje fiz um esforço. Nota-se aqui para os meus olhidos. Estou aqui para vos dar mais um vídeo da rúbrica. Vamos conversar sobre. Então, e qual vai ser o assunto? O assunto vai ser como me soltar mais na cama. Isto é um assunto recorrente que as meninas me mandam a dizer. Oh, Francisca, eu tenho vergonha das minhas mamitas. Oh, Francisca, eu tenho vergonha porque eu sou mais gordinha. porque eu sou mais magrinha, porque eu tenho estria, porque eu tenho celulite, porque tenho pelo, porque não tenho pelo, porque... Oh, pá! Minha gente! Vamos a umas dicas, mais uma vez, preciosíssimas. Vamos lá. Então é o seguinte. Primeira dica. Aprenda a aceitar-se tal como é. Mulheres das minhas vidas. E homens também. Porque também há homens que não se sentem bem com eles próprios. Agora é o seguinte. Vamos lá ver uma coisa. Se não estás bem, muda. Gente! Se é uma coisa que dá para mudar. Sou loira. Não gosto do loiro. Pinta o cabelo. Tem mama pequena. Põe implante. Tem mama grande. Faz redução. Tem... Sei lá. Tem muito pelo. Faz a depilação. Não tem pelo. Não dá para fazer... Não dá para fazer... Põe uma peruca. Sei lá. Não gosto da cor do cabelo. Pinto. Faço madeixas. Não gosto do cabelo comprido. Curto. Mete extensão. Mete extensões. Corta o cabelo. Há tanta coisa que se pode fazer. Quanto às estrias, às gordurinhas, aos pneuzinhos. Os homens não ligam. Qual é o homem que, quando tem uma mulher nua na frente, vai dizer, olha, desculpa lá, amor. Mas eu já não vou fazer nada contigo. Porque tu tens o pneu ali. Porque tu tens uma estrela ali. Por amor da santa, gente. Os homens não ligam nada a isso. Nem os homens nem as mulheres. Oh, eles querem... Eles querem... Eles querem andamento. Até... Oh, meu tirone. Agora aqui com gordurinhas, com coisa... Segunda dica. Se não sabe, procura. Ai, porque eu não sei fazer um oral. Ah, porque eu não sei fazer um cunilingus. Ah, porque eu não sei fazer... Anal. Ah, porque eu não sei... Fazer preliminares. Porque eu não sei... Opá, procurem. O Google é grande. Tem tanta coisa, gente. Pronto, pesquisem nos meus vídeos. Não há problema absolutamente nenhum. Pesquisem nos outros. Opá, procurem, pesquisem, estudem. Leem. E vão experimentando. Hoje... E depois é assim. É o conhecimento. Olha, hoje... Vamos experimentar isto. Opá, deu certo. Ótimo. Não deu. Paciência. Aprendemos. Ou já ficámos a saber que não gostaram. Ou que não gostastes. Não é? A vida é uma aprendizagem. Nós temos que abrir. O sexo é igual. Agora é assim. Terceira dica. Dependendo do encontro que tiverem. Se for o primeiro encontro... Opá. Pronto. Ok. Primeiro encontro a gente não sabe. É a primeira vez. Só que é assim. Mergulha. Faz. É assim. Se é a primeira vez. Opá. E o que estás a perder? Se só fizeres uma vez. Olha a paciência. Não é? Mas ao menos naquela vez. Destes tudo. E se tu sabes que se ele te procurar novamente. Ou ela te procurar novamente. É porque gostou. Se não gostou. Paciência. Olha. Se tu tentaste tudo. Divertiste. Tiveste um orgasmo ótimo. O que é que acham desta? Muito da frente. Muito da frente. Portanto. Os conselhos que eu vos tenho para dar. Principalmente são estes. Para além do outro vídeo que eu fiz. É autoestima. Olhem-vos. Olhem-se ao espelho. E digam. Opá. Eu tenho isto de bonito. Eu tenho aquilo de bonito. Eu não gosto disto. Vamos disfarçar. Opá. Tanta coisa para disfarçar. Olha as mulheres. Disfarçar os pneus. Usem uma lingerie. Por que não? Usem uma lingerie que disfarça. Aqueles baby dolls. Aquelas coisinhas com os folhinhos. Espetáculo. Então disfarça. Por que não? Aquela. Tenho a coixa gordinha. Qual é o problema? Isto parou. O que eu estava a dizer. Até me desconcertou. Olhem-se ao espelho. Valorizem-se. Usem umas lingerie. Opá. Disfarça. Olha. Tenho. Era isso que eu estava a dizer. Tenho a coixa gordinha. Não há problema. Use a meia liga. Assim ela aperta aqui na coixa. Disfarça tudinho. Quem tem mama pequena. Push up. Qual é o problema? Mas os homens não ligam nada a isso. Olha para si. Olha isso. Olha. O que é isso dizer? Não há. Tens que aproveitar. Portanto. Minha gente. Deixem-se de coisas. Vivam. Ai. E tal. Eu não vou dar na primeira noite. Porquê? Não sabem o que é que vai dar. Até pode ser o homem da vossa vida. Ou a mulher da vossa vida. Porquê não? Assim ao menos. Já ficam a saber o que é que vão ser servidos. Hum? Olha. Beijinho grande. Vamos esperar que eu tenha tempo para fazer outros. Que eu tenha aqui uns... Uns assuntos. Uns temas para abordar. Um beijinho muito grande. Coloquem-me as vossas questões. Não se esqueçam de subscrever o canal Chica Story no YouTube. Façam gosto na minha página do Instagram. Francisca.uf.santos.5 E um beijinho muito grande. Ou na página do Facebook. Pois é. Claro. Um beijinho muito grande. Bem hajam. E muito, muito, muito amor. Um beijinho grande. E já voltei outra vez. Um beijinho grande.